A presidente Dilma já está aqui em Brasília, chegou por volta de uma hora da tarde depois de votar na parte da manhã em Porto Alegre ao lado do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, e do candidato ao Senado, Olívio Dutra. Ao chegar a Brasília, Dilma seguiu com a família aqui para o Palácio da Alvorada, onde vai acompanhar a apuração. Alguns ministros também são aguardados e devem começar a chegar nas próximas horas. Somente à noite, com a consolidação do resultado, Dilma deve deixar o Palácio da Alvorada e seguir para um hotel aqui de Brasília onde vai se pronunciar sobre as eleições. Rede TV, eleições 2014.